O Plano Municipal de Educação é um documento que viabilizará a tomada inteligente e estratégica na educação nos próximos 10 anos. Na verdade, com a aprovação agora do PIB de 10% para ser usado na educação, a gente tem que usar tudo isso aí na próxima década de forma responsável e eficiente. O Plano seria, na verdade, o documento que regulamentaria. E o que é que ele tem de muito positivo, além de ser um documento, ele é um documento onde toda a sociedade, ela coloca a sua voz, ela imprime a sua vontade, a sua direção diante daqueles recursos que beneficiará essa própria população.